Oi, olá, olá! Gente, olha que vestidos lindos, no plus size, o verde 50 reais, esses daqui são 35 reais, viscose Ela tá sem cartão, fica em frente à Galeria São Caetano, no 1058 da Rua São Caetano, tá? Olha, eles não são forrados, mas a viscose é bem grossinha Olha, aquele ali tá a coisa mais linda, hein? Olha o chiganinha também, longo, também 50 reais E olha as cores, estampas, tem deles Lindos, né, gente? Música Música